Por evocações anteriores, sabíamos que Bernard Palisse, o célebre oleiro do século XVI, habita Júpiter. As respostas que se seguem confirmam, em todos os pontos, quanto nos foi dito sobre esse planeta, em várias ocasiões, por outros espíritos e através de diferentes médiums. Pergunta Para onde foge ao deixar a Terra? Resposta Ainda me demorei nela. Pergunta Em que condições estavas aqui? Resposta Sob o aspecto de uma mulher amorosa e dedicada. Era uma simples missão. Pergunta Essa missão durou muito? Resposta 30 anos Pergunta Lembras-te do nome dessa mulher? Resposta Era obscuro. Era obscuro. Estar em Sardouro um dos admiráveis desenhos que nos deste sobre o planeta Júpiter. Onde habitas? Resposta Com o fim de vos inspirar o desejo de vos tornardes melhores. Pergunta Tendo em vista que vens com frequência a esta terra que habitaste várias vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral para estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter. Pediríamos que nos elucidassem sobre diversos pontos. Resposta Ao vosso globo venho apenas como espírito. O espírito não tem mais sensações materiais. Estado físico do globo. Pergunta Pode-se comparar a temperatura de Júpiter a de uma de nossas latitudes? Resposta Não Ela é suave e temperada, é sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai-vos dos campos elíseos, cuja descrição já vos fizeram. Pergunta O quadro que os antigos nos deram dos campos elíseos seria resultado do conhecimento intuitivo que eles tinham de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo. Resposta Do conhecimento positivo. A evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. Pergunta a temperatura, como aqui, varia conforme a latitude. Resposta Não Pergunta Segundo os nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter em tamanho muito pequeno e, consequentemente, dar muito pouca luz. Podes dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra ou se é menos forte? Resposta Júpiter é cercado de uma espécie de luz espiritual em relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira de vosso Sol não foi feita para eles. Pergunta Pergunta Há uma atmosfera? Resposta Sim Pergunta A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Resposta Não Não Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. Pergunta Lá existe água e mares? Resposta Sim Sim Pergunta A água é formada dos mesmos elementos que a nossa? Resposta mais etérea. Pergunta Há vulcões? Resposta Não Nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele, a matéria quase não existe. Pergunta As plantas têm analogia com as nossas? Resposta Sim, mas são mais belas. Estado físico dos habitantes. Pergunta A conformação do corpo dos seus habitantes tem relação com a nossa? Resposta Sim, ela é a mesma. Pergunta Podes dar-nos uma ideia de sua estatura, comparada com a dos habitantes da Terra? Resposta Grandes e bem proporcionados. Maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde de seu espírito, um belo, onde ele é bom. O envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. Pergunta Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos? Resposta Há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme a sua finalidade. Pergunta Compreendemos isto em relação aos corpos inertes. Mas nossa pergunta refere-se aos corpos humanos. Resposta O corpo envolve o espírito sem ocultá-lo, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores o envoltório grosseiro oculta o espiritual seus semelhantes. Mas os bons nada mais têm a ocultar, cada um pode ler no coração dos outros. O que aconteceria se assim fosse aqui? Pergunta Lá existe diferença de sexo? Resposta Sim, há por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Pergunta Qual é a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal como aqui? Resposta puramente vegetal O homem é o protetor dos animais. Pergunta Disseram-nos que parte de sua alimentação é extraída do meio ambiente, cujas emanações eles aspiram. É verdade? Resposta Sim Pergunta Comparada com a nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Resposta Mais longa Pergunta Qual é a duração média da vida? Resposta Como medir o tempo? Pergunta Não podes tomar um dos nossos séculos como termo de comparação? Resposta Creio que mais ou menos cinco séculos. Pergunta O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? Resposta O homem conserva O homem conserva sua superioridade e a infância não comprime a inteligência nem a velhice a extingue. Pergunta Os homens são sujeitos a doenças? Resposta Resposta Não estão sujeitos aos vossos males? Pergunta A vida está dividida entre o sono e a vigília? Resposta Entre a ação e o repouso? Pergunta Poderias dar-nos uma ideia das várias ocupações dos homens? Resposta Teria que falar muito Sua principal ocupação é o encorajamento dos espíritos que habitam os mundos inferiores, a fim de que perceverem no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnios a serem aliviados, vão procurá-los onde esses existem e são os bons espíritos que vos amparam e vos atraem para o bom caminho. Pergunta Lá são cultivadas algumas artes? Resposta Lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem as vossas dores. Pergunta A densidade específica do corpo humano permite ao homem transportar-se de um a outro ponto, sem ficar, como aqui, preso ao solo. Resposta Sim Pergunta Existem lá o tédio e o desgosto da vida? Resposta Não O desgosto da vida origina-se no desprezo de si mesmo. Pergunta Sendo o corpo dos habitantes de Júpiter menos denso que os nossos, é formado de matéria compacta e condensada ou vaporosa? Resposta Compacta para nós, mas não para vós. Ela é menos condensada. Pergunta O corpo, considerado como feito de matéria, é impenetrável? Resposta Sim Pergunta Os habitantes têm, como nós, uma linguagem articulada? Resposta Não Há entre eles a comunicação pelo pensamento. Pergunta A segunda vista é, como nos informaram, uma faculdade normal e permanece entre vós? Resposta Sim O espírito não conhece entraves. Nada lhe é oculto. Pergunta Se nada é oculto ao espírito, conhece ele o futuro? Referimos-nos aos espíritos encarnados em Júpiter. Resposta O conhecimento do futuro depende do grau de perfeição do espírito, e isto tem menos inconvenientes para nós do que para vós, é nos mesmo necessário, até certo ponto, para a realização das missões de que nos incumbem. Mas dizer que conhecemos o futuro sem restrições seria nivelar-nos a Deus. Pergunta Podeis revelar-nos tudo o quanto sabeis sobre o futuro? Resposta Não Esperai até que tenhais merecido sabê-lo. Pergunta Comunicai-vos mais facilmente que nós com os outros espíritos. Resposta Sim, sempre Não existe mais a matéria entre eles e nós. Pergunta A morte inspira o mesmo horror e pavor que entre nós? Resposta Por que seria ela apavorante? Por que seria ela apavorante? Entre nós já não existe o mal. Só o mal se apavora ante o seu último instante. Ele teme o seu juiz. Pergunta Em que se transformam os habitantes de Júpiter depois da morte? Resposta Resposta Crescem sempre em perfeição, sem passar por mais provas. Pergunta Não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas a fim de cumprir uma missão? Resposta Sim, mas não é uma prova. Só o amor do bem os leva ao sofrimento. Pergunta Podem eles falhar em sua missão? Resposta Não, porque são bons. Só existe fraqueza onde há defeitos. Pergunta Poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter que tenham desempenhado uma grande missão na Terra? Resposta São Luís Pergunta Não poderias nomear outros? Resposta Que vos importa? Há missões desconhecidas, cujo objetivo é a felicidade de um só. Por vezes são as maiores e as mais dolorosas. Dos animais Pergunta O corpo dos animais é mais material que o dos homens? Resposta Sim O homem é o rei, o deus planetário. Pergunta Há animais carnívoros? Resposta Os animais não se estraçalham mutuamente. Vivem todos submetidos ao homem e se amam entre si. Pergunta Há porém animais que escapam a ação do homem, assim como os insetos, os peixes e os povos. Pássaros Resposta Não Todos lhe são úteis. Pergunta Disseram-nos que os animais são os operários e os capatazes que executam os trabalhos materiais, constroem as habitações, etc. É exato? Resposta Sim O homem não mais se rebaixa para servir ao semelhante. Pergunta Os animais servidores estão ligados a uma pessoa ou família, ou são tomados e trocados à vontade, como aqui? Resposta Todos estão ligados a uma família particular. Vós mudais à procura do melhor. Pergunta Os animais servidores vivem em escravidão ou no estado de liberdade? São uma propriedade, ou podem, à vontade, mudar de patrão? Resposta Estão no estado de submissão. Pergunta Os animais trabalhadores recebem alguma remuneração por seus trabalhos? Resposta Não Pergunta As faculdades dos animais são desenvolvidas por uma espécie de educação? Resposta Eles as desenvolvem por si mesmos. Pergunta Tem os animais uma linguagem mais precisa e caracterizada que a dos animais terrenos? Resposta Certamente Estado moral dos habitantes Pergunta As habitações de que nos deste uma amostra nos teus desenhos estão reunidas em cidades como aqui? Resposta Sim Aqueles que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se o homem ainda mal procura o seu semelhante, que é para ele um instrumento de dor, Por que o homem puro e virtuoso deveria fugir de seu irmão? Pergunta Os espíritos são iguais ou de várias graduações? Resposta De diversos graus, mas da mesma ordem. Pergunta Pedimos que te reportes especialmente a escala espírita que demos no segundo número da revista e que nos digas a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Resposta Resposta Todos bons, todos superiores. Por vezes o bem desce até o mal, entretanto, o mal jamais se mistura com o bem. Pergunta Os habitantes formam diferentes povos como aqui na Terra? Resposta Sim, mas todos unidos entre si pelos laços do amor. Pergunta Sendo assim, as guerras são desconhecidas? Resposta Pergunta inútil Pergunta O homem poderá chegar, na Terra, a um tal grau de perfeição que a guerra fosse desnecessária? Resposta Ele chegará a isto, sem a menor dúvida. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos e à medida que melhor seja compreendida a fraternidade. Pergunta Os povos são governados por chefes? Resposta Sim Pergunta Em que consiste a autoridade dos chefes? Resposta No seu grau superior de perfeição. Pergunta Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, de vez que todos são bons? Resposta Eles têm maior ou menor soma de conhecimentos e de experiência, depuram-se à medida que se esclarecem. Pergunta Como aqui na Terra, lá existem povos mais ou menos avançados que outros? Resposta Não, mas entre os povos a diversos graus. Pergunta Se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Resposta Aqui entre vós é ocupada pelos macacos. Pergunta Lá os povos se regem por leis? Resposta Sim Sim Pergunta Há leis penais? Resposta Não há mais crimes. Pergunta Quem faz as leis? Resposta Deus as fez. Pergunta Há ricos e pobres. Por outras palavras, há homens que vivem na abundância e no superfluo e outros a quem falta o necessário? Resposta Não Todos são irmãos. Se um possuísse mais do que o outro, com esse repartiria, não seria feliz quando seu irmão fosse necessitado? Pergunta De acordo com isso, as fortunas de todos seriam iguais? Resposta Eu não disse que todos são igualmente ricos. Perguntaste se haveria gente com o superfluo enquanto a outros faltasse o necessário? Pergunta As duas respostas se nos afiguram contraditórias. Pedimos que estabeleças a concordância. Resposta A ninguém falta o necessário, ninguém tem o superfluo. Por outras palavras, a fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Está insatisfeito? Pergunta Agora compreendemos. Mas te perguntamos, entretanto, se aquele que tem menos não é infeliz em relação àquele que tem mais? Resposta Ele não pode sentir-se infeliz, se nem é invejoso nem ciumento. A inveja e o ciúme produzem mais infelizes que a miséria. Pergunta Em que consiste a riqueza em Júpiter? Resposta Em que isto vos importa? Pergunta a desigualdades sociais? Resposta Sim Pergunta Em que estas se fundam? Resposta Nas leis da sociedade. Uns são mais adantado que outros na perfeição. Os superiores têm sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai sobre os filhos. Pergunta As faculdades do homem são desenvolvidas pela educação? Resposta Sim Pergunta Pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Resposta Sim Mas na Terra o homem é submetido a imperfeições a fim de estar em relação com os seus semelhantes. Pergunta Quando um espírito deixa a Terra e deve reencarnar-se em Júpiter, fica errante durante algum tempo, até encontrar o corpo a que se deve unir? Resposta Fica errante durante algum tempo, até que se tenha livrado das imperfeições terrenas. Pergunta Há várias religiões? Resposta Não Todos professam o bem e todos adoram um só Deus? Pergunta Há templos e um culto? Resposta Por templo há o coração do homem, por culto, o bem que ele faz. Victoria Insardou, médium psicógrafo que trabalhou com Allan Kardec. Embora não soubesse desenho, foi um instrumento para os esplêndidos quadros de cenas de outros planetas. Foi membro da academia francesa e um dos mais fecundos comediógrafos franceses. Há templos e um dos mais fecundos para os esplêndidos quadros de cenas 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 Tchau.